Olá, canal Sérgio Tech chegando para falar a respeito de transitorismosfete canal N. Trago um vídeo completo a respeito de transitorismosfete, dividido em quatro partes. A primeira parte vou mostrar como testar esse componente na placa. A segunda parte vou mostrar como retirar esse componente da placa com estação de ar quente. A terceira parte vou mostrar como testar esse componente fora da placa. Vou usar como exemplo um componente ruim e o outro em boas condições. E na quarta e última parte vou passar algumas informações técnicas a respeito do componente, ok? Vamos lá. Ok, vamos supor que você está com a placa-mãe totalmente morta. Você não tem o LEDzinho de stand-by, você também não tem os 5V saindo lá do pino do PowerSW, quando a placa é ligada à fonte. Ou seja, a placa está totalmente morta, você já testou todos os capacitores. Então chegou a hora de testar os MOSFETs, que são um dos componentes mais importantes referente à tensão na sua placa ATX, certo? Então vamos lá, vamos testar aqui esse MOSFETs, você vai colocar a ponteira preta no terra onde você preferir, tá? A dica é colocar a ponteira preta lá na entrada VGA ou DVI, tem um buraquinho lá que fica bem presa a ponteira preta. Então você aterrou a ponteira preta, você vai vir com a ponteira vermelha no pino 1, não bipô. Depois você vai com a ponteira vermelha no pino 3, DVI, BIPÀ. BIPÔ. Estamos na escala de diodo, ok? Mais uma vez, pino 1, não bipô. Pino 2, BIPÔ. Ou seja, quando o MOSFET tem esse comportamento na placa, o gate não bipa e o source bipa, é porque o MOSFET está ok. Não mexa nesse MOSFET, ok? Bom, mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar o cenário desse MOSFET ter bipado dos dois lados, ou seja, ele bipando aqui no gate e bipando lá no source. O que que isso me traria de diagnóstico? Bom, das duas, uma, ou esse MOSFET, ele está numa trilha que já está em curto, ou seja, esse curto, ele vem de um outro componente e está passando e atingindo o MOSFET aqui. Então, se você vê uma sequência de quatro MOSFETs, cinco MOSFETs, e todos eles estão em curto, todos eles estão dando BIP dos dois lados, desconfie que pode ser um outro componente nessa mesma trilha desses MOSFETs. É muito difícil você ter toda uma sequência de MOSFETs em curto, ok? Então, para você ter certeza se é a trilha que está em curto ou se é o próprio MOSFET que está em curto, quando ele bipa dos dois lados, o único jeito de saber é tirando ele da placa, não tem jeito. Então, eu vou mostrar para vocês como retirar esse componente da placa utilizando a estação de ar quente e como testá-lo fora da placa para tirar dúvidas se o problema é nele mesmo ou se é outro componente na sua trilha, ok? Vamos lá. Bom, então eu vou mostrar como retirar esse MOSFET para que possamos testá-lo fora da placa. Então, o que eu já coloquei aqui para auxiliar no processo? Fluxo pastoso, solda em pasta. Por que solda em pasta? Porque como essa placa de vídeo já é bem antiga, bem antiga, essa solda aqui eu já constatei, ela está bem velha. Então, eu vou misturar essa solda velha com essa solda em pasta nova, ok? Para que o processo seja um pouco mais rápido. Ou seja, a solda nova vai misturar com a solda velha e a solda assim vai atingir o ponto de fusão mais rapidamente. O componente vai sair com mais rapidez, ok? É importante utilizar também luva pois estamos trabalhando com alta temperatura. Eu não vou isolar esse componente aqui com fita reflexiva porque não tem nenhum tipo de capacitor ou resistor SMD muito próximo dele. Dá para fazer isso sem precisar de isolá-lo, ok? Então, vamos lá fazer a remoção do componente. Estação calibrada em 410 graus Celsius, vazão de ar no 3. para que o calor fique mais concentrado, certo? Vou utilizar um bico um pouco mais grosso, tá? Use um bico um pouco mais grosso para que ele possa cobrir todos os componentes do MOSFET. Para que ele possa cobrir todos os terminais do MOSFET, ok? Vamos lá. Jogue calor principalmente nos terminais. E aí você vem com a espátula, na hora que você vê que a solda começou a meio que brilhar, aí é porque essa solda está entrando em ponto de fusão. é bom você ir dando toquinhos com a pinça até você sentir que esse componente possa ser retirado, certo? Vai dando toques periodicamente com a pinça. Vou colocar mais um pouco de fluxo pastoso. Pronto. Demorou um pouco porque realmente essa solda está muito, muito velha. aqui está o componente, vou limpar ele e vou testar ele fora da placa, ok? Vamos lá. Ok, estou com dois MOSFETs aqui, um em boas condições e outro ruim. Vou testar primeiro o MOSFET bom que eu tirei da placa e depois o ruim, para vocês verem a diferença. Escala de continuidade. Vamos colocar a ponteira preta aqui no dreno e a ponteira vermelha no source. Deve haver condução. Olha lá, 418 milivolts. Feita a inversão das ponteiras, não deve conduzir. Olha lá, não está conduzindo, ok? Comportamento perfeito. Isso acontece porque existe um diodo dentro do MOSFET, ele só conduz em um sentido, ok? Então, passando o primeiro teste. O segundo teste, é o teste de chaveamento. Como o MOSFET canal N, ponteira preta negativa no source. Ponteira vermelha aqui no dreno. Não está conduzindo. Vou dar um toque positivo no gate. E voltar no dreno. Vai fechar a chave, deve conduzir. Olha lá. Conduzindo mais de 100 milivolts. Como que eu abro essa chave? É só dar um toque negativo aqui no gate. E voltar no source. Pronto. A chave abriu. Para hoje conduzir. Para fechar a chave novamente, um toque positivo aqui no gate. E volto no dreno. Pronto. Fechou e voltou a conduzir. Agora a última vez para fixar. Para abrir a chave novamente. Toque negativo aqui no gate. E volto no source. Olha lá. Abriu a chave. Parou de conduzir. Agora o último teste. Verificar se está em curto. Ponteira preta aqui no gate. Vermelho no source. Não deve conduzir. Não conduziu. Invertendo também não deve conduzir. Não conduziu. Então ele passou também no terceiro teste. Passou no teste 1, 2 e 3. O MOSFET está perfeito. Bom, vou testar agora esse MOSFET que está em curto, ok? Vamos direto para o teste de gate search. Ponteira preta aqui no gate. Vermelho no search. Não deve conduzir. Olha lá, conduziu. Vou inverter. Vermelho no gate. Preta no source. Não deve conduzir. Conduziu. Está dando uma baixíssima resistência. Está bipando. Ou seja, indica curto. Então assim que vocês vão testar. Tendo a vista o MOSFET fora da placa. Então vamos agora para a quarta e última parte do vídeo. Ok, como objetivo principal desse vídeo é auxiliar caso você esteja com uma placa morta e desconfiando que o problema seja um transistor MOSFET. Como a ideia principal aqui é passar o passo a passo de como fazer os testes do MOSFET na placa, como retirá-lo e como testá-lo fora da placa. Eu não vou me aprofundar muito a respeito de informações técnicas. Eu vou ser bem objetivo a respeito desse componente, certo? Bom, o que eu posso dizer é que o termo de MOSFET é um semicondutor. Ele é um semicondutor de efeito de campo. E a função principal dele é trabalhar como um amplificador de tensão e também um amplificador de potência. Tanto que ele é muito utilizado em amplificadores de som. Ok? Porque ele amplifica a potência sonora. Ok? Ele também tem por característica suportar altas correntes. Ele é bem resistente nessa questão de corrente. Um exemplo prático aqui, na importância do MOSFET, é por exemplo, quando você encaixa aqui o conector de 4 pinos OTX 12V. Esses 12V entram aqui, nesse conector de 4 pinos, e passam por toda essa família aqui de componentes. Ok? O que é feito é uma conversão desses 12V em 1.2V até 1.5V. Porque tem placas onde o processador trabalha em 1.2V, outras placas ele trabalha em 1.5V, certo? Então é óbvio que os 12V não vão passar direto para o processador. Ela vai torrar, vai fritar o processador, ok? Então o que acontece é o seguinte, essa tensão passa por todos esses componentes aqui e é feito o processo de filtragem e regulagem. Esses componentes que são transistores MOSFET, os indutores e também os capacitores metálicos, fazem todo esse trabalho para que essa tensão não chegue como 12V, e sim como 1.2V, 1.5V, enfim, certo? O útero de MOSFET é muito importante para proteger a corrente, para que a corrente não chegue de uma forma tão agressiva no processador. Então, além desses componentes diminuírem a tensão que vem daqui, eles diminuem também a corrente para proteger o processador, porque o processador é um componente muito, muito delicado, muito sensível a oscilações, certo? Fazendo uma analogia aqui, uma brincadeira, vamos supor que aqui é o meu local de trabalho, onde eu trabalho, e o soquete do processador aqui é como se fosse minha casa, certo? Eu estou saindo aqui do meu trabalho, eu tenho 12 reais no bolso. Aí, cada indutor desse daqui é um comércio. Então, eu saio daqui com 12 reais no bolso, eu passo aqui nesse supermercado, gasto uns 2, 3 reais. Aí, eu passo aqui, aqui é um açougue, eu gasto uns 2, 3, 4 reais. Depois, eu passo aqui, aqui é, por exemplo, uma farmácia, eu gasto uns 2, 3, enfim. Aí, conforme eu vou gastando, eu estava com 12, eu gastei aqui, gastei aqui, gastei aqui. Quando eu cheguei aqui em casa, eu cheguei com 1,20 reais, ou 1,50 reais. Então, é mais ou menos isso, seguindo essa linha de raciocínio que acontece aqui. Esses 12 volts vêm daqui e, cada vez que eles passam por esses componentes, vai diminuindo gradativamente até atingir o soquete do processador com a tensão correta, certo? Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Vocês estão com uma placa aí de computador ou de notebook totalmente morta, e vocês já testaram tudo o que poderia testar em termos de capacitores, tanto dentro quanto fora da placa. Então, o próximo passo é testar os MOSFETs. Aí, vocês sigam esse procedimento que eu passei no vídeo. Primeiro, testa esses componentes, esses MOSFETs na placa. Se desconfiar de algum, tira da placa, através do procedimento que eu passei, e testa esse componente fora da placa, certo? Porque se for ele, vocês podem resolver esse problema. Existem dois tipos de MOSFETs, o canal N e o canal P. No MOSFETs canal N, o polo negativo fica no source. E no MOSFETs canal P, o polo positivo fica no source. Geralmente, em placas de computadores e também de notebooks, é muito mais utilizado o MOSFETs canal N. Então, como vocês puderam ver até aqui, é um componente muito importante, de extrema importância, no que diz respeito ao fluxo de tensão nas placas de computadores, de aparelhos de som, de notebooks, enfim. Então, é isso. Essas são as informações que eu queria passar para vocês a respeito de tensão no MOSFET. Espero que tenham sido úteis. Espero que tenham agregado informações para vocês. Muito obrigado a quem assistiu até esse momento. Um forte abraço a todos. Saúde, paz e tchau. Tchau.